Demos duas capas de computadores a distância de cinco anos e quando falam do poder da imprensa eu sempre lembro dessa história porque ela mostra de um lado um pouco do poder da imprensa do outro lado a absoluta impotência da imprensa mas enfim o Brasil instituiu na década de 80 uma reserva de mercado para computadores para fabricação de computadores exigindo que computador fosse produzido por empresas brasileiras só empresa brasileira podia vender computador a teoria era que isso forçaria a indústria nacional a primeiro a se desenvolver segundo a desenvolver bons computadores e adquirir know-how nesta área só que o que aconteceu é que o Brasil ficou cada vez mais atrás porque não tinha nem os centros de pesquisa nem os recursos nem os bilhões de dólares para pesquisa nem o mercado que precisava para realmente desenvolver computadores de última geração e com os avanços fantásticos que estavam acontecendo então os computadores brasileiros eram caros eram mastodontes eram ruins eram lentos e eram os únicos que as empresas podiam comprar fator de atraso para a economia brasileira e para as empresas brasileiras aí nós e toda a imprensa toda a imprensa brasileira se movimentou contra isso e demos uma capa em 86 falando da reserva de mercado em 91 o congresso finalmente cinco anos depois o congresso finalmente colocou em votação um projeto que ia acabar com a reserva de mercado só que estava muito dividido o congresso mas muito dividido e ninguém sabia se aquilo ia passar ou não nós demos naquela semana naquela semana em que o congresso ia votar junho de 91 demos uma capa em que tinha uma cesta de lixo e um computador jogado na cesta de lixo e a chamada o lixo da reserva de mercado por pouquíssimos votos acabaram com a reserva de mercado aquela semana e vários deputados nos telefonaram um telefonou para mim outro para Euripe diz outro para outros editores da revista dizendo se não fosse a sua capa não ia passar essa história a reserva ia continuar ou seja aí você tem duas duas demonstrações da impotência da imprensa porque durante cinco anos todo mundo falou continua condicionada e finalmente no momento da votação fizemos a capa certa e alguns mudaram de ideia e passou então eu me orgulho muito dessa capa e aí Obrigado.